O clima é um pouquinho mais quentinho lá, ainda mais porque é litoral, então acho que eu traria isso pra cá. Ainda mais hoje, né, que tá bem frio, né, da saudade. Não, a gente tá gravando aqui, não à toa, estamos todos encapotados. Ô Marlon, como que funciona, eu imagino, porque foram para vários países já, né, como que funciona essa conversa com esses outros países pra você selecionar as casas, os locais, as escolas que os alunos aqui do Paraná vão viajar e vão conhecer, como que é essa dinâmica do dia a dia do trabalho na secretaria pra organizar tudo isso. É um processo gigante, gente, assim, desde 2020, 2021, no meio da pandemia, a gente começou esse processo. Então nós temos vários parceiros, né, que tem um know-how específico, né, então nós começamos essa articulação com consulados e embaixadas, que é muito importante essa relação com os países, né. A escolha dos países é sempre feita com o nosso diretor de educação, com o nosso secretário, né, o governador participa muito, né, de quais são os países, pra onde eles vão, né, tem toda uma mentoria de escolha. E aí o processo operacional de conversa com, diretamente com os programas de intercâmbio, ele é feito com equipes que nos ajudam, né, são empresas específicas que são especializadas nesse processo. E, porque a secretaria é especialista em educação, né, o nosso time, ele tem toda uma mentoria com educação. Mas é muito importante a gente ter ajuda importante, né, operacional pra esse processo de intercâmbio. Então a gente tem todo esse apoio operacional nesse sentido. E temos equipes que são nos países e equipes que ficam aqui também nesse processo. Desde a preparação do aluno, quando ele é selecionado, aquela alegria toda, mas ele precisa ser muito preparado, né, nesse processo. Porque tem toda uma situação, como que ele vai se tornar um intercambista, né, e pra ele não chegar tão perdido, né, Lívia? Precisa ter, não é só o inglês, né, então tem todo um processo, tem a parte linguística, que é importante, mas também a questão cultural, como se comportar, como ser intercambista, a relação com a família, né, tem todo um processo que ele precisa ser preparado, né. Como dialogar com os cangurus. Que não fazer também, que não fazer. E os coalas, né, enfim. Falando da Austrália, especificamente. Eu imagino como que é a responsabilidade mesmo, porque quando o pai manda um filho, ele é a responsabilidade dele. Mas vocês estão lidando com mil alunos e todos os pais em volta, como é que fica esse diálogo mesmo? É muito complexo, assim, é muito tenso, é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Eu sempre falo que trabalhar com ganho do mundo é trabalhar com oportunidade, é trabalhar com sonhos, com expectativas, que não são só apenas os alunos, mas são dos pais, dos professores, dos diretores, né, dos técnicos, dos núcleos. Todo mundo se envolve, porque todo mundo aclama. O Ganho do Mundo é um programa incrível. Não tem como você não achar espetacular essa oportunidade que o governo do estado dá pra mil jovens vivenciar uma nova cultura, uma nova experiência. Então, o processo, ele começa, assim, a partir do momento da seleção, tem toda uma documentação que tem que ser assinada, todo um processo burocrático que os pais precisam documentar e tudo mais. Aí começa um processo de preparação, né, Lívia? Ou seja, são muitos encontros online, são encontros presenciais, até com o governador, todo um processo de preparação que não é só linguístico, mas é também o que é ser um intercambista, né? De aclimatação, de certa forma. Exato, é. Ele não pode, por exemplo, ah, vai chegar lá e eu vou ficar fechado no meu quarto, eu não vou interagir com a minha família. Não. O primeiro passo, assim, a primeira dica pra um intercambista, pra um futuro intercambista é, procure criar vínculos. Estabeleça vínculos. Faça suas refeições com a sua família, dialogue, enfim, porque é um processo de... melhora da sua linguagem, né, da aprendizagem da sua língua inglesa, mas também é um processo cultural muito grande. grande, né?